O local escolhido para a solenidade é o berço de Tiradentes. A comenda foi instituída em 2011, com o objetivo de reconhecer e resgatar os valores defendidos pelo herói da inconfidência. A comenda expressiva já está aí no calendário cívico do estado de Minas Gerais, uma reverência ao Tiradentes, o grande herói e patrono das polícias militares. Então nós nos sentimos muito orgulhosos aqui hoje de poder representar Sua Excelência o Governador, mas também de participar desse momento cívico, desse momento tão expressivo, reunindo pessoas de significativa contribuição para Minas Gerais e para o Brasil. A união das três cidades foi importantíssima porque fez com que as três se juntassem num grande ideal de liberdade e cidadania, que nada mais é do que o ideal de Tiradentes e dos inconfidentes. A anfitriã desta edição foi a Prefeitura Municipal de Ritápolis. Dessa vez foi Ritápolis que tomou frente e organizou essa comenda que é de cunha importância para a região, uma comenda onde a gente, é o que eu falo, a gente não comemora a morte, a gente comemora o nascimento de Tiradentes. Então, dentro desse contexto, nós trabalhamos a comenda para estar levando o nascimento da liberdade, onde tudo transcendeu, onde tudo começa e onde tudo hoje em dia vem motivando os demais que prezam por a liberdade no Brasil. Para os prefeitos dos demais municípios organizadores, além de reconhecer as ações e atitudes de autoridades, a entrega da comenda vem para valorizar, ainda mais, os heróis da região. É muito importante o que está acontecendo aqui, porque antigamente ficávamos se disputando onde Tiradentes nasceu, qual o lugar. E hoje nós juntamos força, Tiradentes e São João Ritápolis, eu queria dar o parabéns ao Dr. Auro, ao Egídio, ao Weiner, por essa iniciativa e nós estamos juntos aí para trabalhar cada vez mais para valorizar a nossa região. Nós precisamos cultuar mais os nossos heróis, né? Aliás, fora do Brasil, quando eu estive em outros países, como Cuba, por exemplo, se cultua muito os heróis, então se faz muito, se rememora, se lembra muito disso. No Brasil não, no Brasil a gente... E é uma coisa que precisa ser refletida, além de discutirmos na morte de Tiradentes, ainda as celebrações, as principais celebrações acontecem onde Tiradentes faleceu, onde foi morto. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, né? E de repente fazer o resgate dessa dívida com o povo brasileiro, com o povo mineiro e especialmente aqui com a região dos Campos das Vertentes. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso.